O limite a todas as políticas, o limite dos limites à austeridade, o limite dos limites a todos os cortes tem que ser a dignidade da pessoa humana. E os cortes que atiram um terço das crianças para a pobreza já está muito para lá daquilo que são os limites aceitáveis na sociedade de centro. O resultado destes quatro anos foi fracasso nas finanças públicas e falhanço na economia. Nós andámos uma década para trás na produção de riqueza, andámos duas décadas para trás na produção, na pobreza, andámos três décadas para trás no investimento e andámos cinco décadas para trás em matéria de imigração. Este governo fracassou e é por isso que este governo deve mudar e a política tem de mudar. E aquilo que eu sinto com este governo é que esta direita não só não aprendeu nada nestes quatro anos como não aprendeu nada nestes 20 anos. E olha hoje para o país, olha hoje para as pessoas com o mesmo desprezo, a mesma insensibilidade, com que olhava no tempo do cavaquismo. E isso nós não aceitamos porque hoje, 20 anos depois, nós não voltamos para trás.